Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Por aqui, Claudino chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por nós aqui. Sei que o meu pedido, não sei se Jesus vai atender, mas eu sei que ele está escutando. Eu estou sendo muito abiudo pedir por todo mundo, mas eu peço a si mesmo, por todo mundo, por nós. Pedir que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Pedir que Jesus nos dê sabedoria. Pedir que Jesus nos façamos uma pessoa humilde. Pedir que Jesus nos ensinemos a perdoar. Qual coisa difícil, perdão, meu Deus do céu. Pedir a Jesus e nos ensinemos a amar o nosso irmão. Outra coisa difícil. É muito fácil amar a mulher, um namorado ou a namorada, mas amar o seu irmão que lhe fez o mal, amar o seu irmão que quer prejudicar você, é difícil, mas Jesus quer. Esse aqui é o amor verdadeiro. O amor que Jesus está dirigindo de nós é esse aqui, de amar o seu irmão. Você tem que amar até quem vai lhe fazer o mal. Vixe Maria. Pois é. Vixe Maria mesmo. É muito difícil. É muito difícil e tá... Jesus quando ele vai nher aqui, vai levar muito poucos. Bem pouquinha gente ele vai com ele. A não ser que ele dispensa os pecados de todos. Mas é muito difícil amar. Você amar o seu irmão. Você amar o pedido de rua. Você amar o cara que lhe traiu. Você amar o cara que lhe enganou, que tá pegou um dinheiro, não lhe serviu, não chegou junto de você. Aquele cara que fez você perder seu emprego. Aquele cara que carregou sua mulher. Aquela mulher que carregou seu marido. Aquele cara que carregou seu marido. Aquele cara que carregou seu marido. Aquele cara que atropelou um filho seu, atirou e matou um filho seu. E você tem que perdoar ele. E você tem que amar ele. É por isso que eu digo que Jesus chegar quando ele voltar, vai levar pouca gente. Porque nós continuamos orgulhosos. Nós continuamos arrogantes. Nós continuamos vingativos. Nós continuamos com aquele desejo de vingança maior do que todo mundo. Nós continuamos com uma soberba enorme. Nós continuamos guardando ódio no coração. Ira no coração. Nós continuamos tendo ódio do nosso irmão. Isso aí vai atrapalhar muita gente. Vai atrapalhar muito nem o que Jesus vai levar. Tem muito neguinho aí dizendo que é santo. Que eu tô salvo. Porque Jesus me salvou. Eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Mas botei o joelho no chão. Jesus me perdoou. E eu tô salvo. Será que ele perdoou mesmo? Será que você soube... Perdoar ele perdoa. Será que você soube pedir o perdão? Será que você me... Desculpa. Será que você merecia o perdão? Imagina aí. Aquela pessoa que você tirou a vida dele. Aquela pessoa que você matou pra roubar. Aquela pessoa que você não matou, mas roubou. Aquela pessoa que você, por unidade, matropelou e matou. Aquela pessoa que você sabia que você tinha a solução pra salvar aquela vida. E você não salvou. Aquela pessoa que foi condenada por uma mentira. E você sabendo da verdade, você não foi assim. Não foi assim. Tudo são coisas que ele tá vendo. Aí você vai... Jesus me perdoou, Jesus. Por isso, por isso, por aquilo outro. Será que ele vai perdoar? Isso que você fez? Você deixou uma família aí abandonada? Você deixou outra família por lá passando fome? Jesus tá satisfeito com isso? De jeito nenhum. É por isso que eu digo que é difícil o perdão. É difícil a salvação. Não é você dizer que eu vou para aqui, vou para lá e eu tô salvo, não. Jesus perdoa. Eu nunca leio, eu não leio a bíblia, eu não sei. Mas eu acho que tem umas coisas que ficam no livro dele lá, sabe? Tem umas coisas que quando você chega lá, ele tá lá com o livro na mão. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vai tanta gente quebrar a cara. Até eu também. Então... Jesus... Perdoa. Tô passando essas asneiras aqui. Mas eu acho que é assim. Eu não leio a bíblia, eu penso que é assim. Mas... O que você tem que pagar, você paga. O que você faz, você paga. Você plantou aqui, você vai colher. Você não vai para lá sem deixar a sua coleta, sem colher nada aqui não. Você plantou e deixou? É muito difícil. Então, Jesus, eu quero aqui pedir ao Senhor que nos dê saúde e sabedoria. Que cura nossos irmãos. Nosso amigo Sebastião Alexandre lá do Patu. O Cabo Hermínio aqui em Mossoró. Subtenente Andrade em Major Sala, tá se recuperando do Covid. Marcos Luiz aqui em Mossoró, tá se recuperando do Covid. Marido Rosário em Piedra lá em Pau dos Ferros. Tratamento. O Cabo Cornélio, tá em Lagoa Nova. Se tratando em casa também, tá melhorando. Araceli do Nascimento, filho do nosso Cabo Garcia, precisando muito, Senhor, da sua cura, da sua mão poderosa. E o Sargento Vieira, tá internado na Pivida. E eu peço ao Senhor e a todos vocês, vamos pedir por essas pessoas que Jesus cura. Porque só Jesus é o médico, é a cura, é o remédio. E quero também aqui agradecer ao Senhor por esse dia lindo que o Senhor está nos dando. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado pela minha vida, pela minha saúde e pelos meus filhos. E você aí também agradece a Jesus. Seja humilde, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os meus amigos. Não gostou, curta assim mesmo. E lembre-se, Jesus é bom.